Música Recebi um dinheiro que eu não tinha direito, a que eu não tinha direito do Estado. Por exemplo, eu tenho uma aposentadoria e recebi um valor a mais. Eu sou servidor público e recebi um valor a mais no meu salário e eu não sei de que é. O que eu tenho que fazer? Você deve procurar o órgão competente e dizer. A gente tem o dever de boa fé, a gente tem o dever de avisar. Mas e se eu recebi um dinheiro indevido e eu não percebi? Eu achei que era uma parcela do décimo terceiro da minha aposentadoria, eu achei que era uma gratificação, recebi um dinheiro indevido e não percebi. Eu vou depois ser punido por isso? E a resposta é, se você não fez aquilo de má fé, você, em regra, não precisa devolver esse dinheiro. As verbas, os dinheiros que a gente receber de boa fé da administração pública, ou seja, acreditando que estava tudo certo, não tinha motivo para perceber que estava errado. E a gente não percebeu que estava errado. Esse dinheiro que a gente recebeu de boa fé, numa aposentadoria, num salário de servidor público, a regra é que a gente não vai precisar devolver. Os nossos tribunais entendem que é indevida a devolução. Não precisa devolver dinheiros, por mais indevidos que sejam, mas se eu estava de boa fé quando eu recebi essas verbas.